Salve Maria Imaculada! Que bom que você clicou aqui no vídeo, que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado pela sua companhia. Quero já te convidar para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Deus abençoe! Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça, para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho de hoje, deste domingo. Estamos vivendo o quinto domingo da Páscoa. E o Evangelho é segundo São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos agora acompanhar esse Santo Evangelho, a reflexão do Santo Evangelho deste domingo, que é o quinto domingo da Páscoa. Jesus, que fala aos seus discípulos, Eu sou a videira, a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. E todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Portanto, vamos entender isso. Jesus é a videira. Nós somos os ramos. Portanto, o que é o ramo sem a videira? Se não estiver ali ligada à videira, sendo alimentado pela seiva da árvore, da videira, O ramo ele seca, ele não é nada sozinho. É um ramo caído ali no chão, mas ele não tem força, não tem vigor, não tem vida. Assim também em cada um de nós. Devemos permanecer em Cristo, nesta verdadeira videira, que nos alimenta diariamente com a seiva do Espírito Santo, com o amor, com a misericórdia, com a paz. Devemos estar ligados a Deus. Sem Ele nada podemos fazer, é o que diz este Santo Evangelho de hoje. E se estivermos ligados a esta videira, o que fala o Evangelho? Deus Pai é o agricultor. E se não dermos frutos, este ramo é cortado. O agricultor o corta. Ou seja, somos chamados a dar frutos do céu, frutos para a eternidade. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Estamos vivendo no amor de Deus, alimentando as pessoas com os frutos do alto, de que maneira? Sendo testemunhas de Cristo, levando a sua palavra, o seu amor, testemunhando com a nossa vida, a presença de Cristo em nós, fazendo o bem, fazendo boas obras, perdoando, levando a paz, a misericórdia, a concórdia, a justiça, o bem e o amor a todos os corações, onde quer que a gente esteja. E diz aqui o Santo Evangelho também, que todo o ramo que dá fruto, o agricultor, o Pai, o limpa, para que dê mais fruto ainda. E o que é esta limpeza? Esta poda do ramo? Essa palavra Jesus fala na sequência, né? Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Portanto, a palavra de Deus vai nos purificando, vai nos transformando, vai fazendo com que a gente vá sendo podado, a imagem e semelhança de Deus. E essa poda, o que é? Jesus vai tirando de nós os nossos pecados, as nossas más inclinações, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa soberba, as nossas más ações, más inclinações, maus pensamentos, más intenções. Tudo isso, a palavra de Deus vai nos purificando, vai nos limpando, vai nos podando, para que a gente dê mais fruto ainda. Para que a gente dê mais fruto para a eternidade, para o reino dos céus, porque somos chamados a isso, a darmos frutos do alto do céu. Somos chamados todos a sermos santos. A santidade é uma vocação de todos. Não só do padre, não só do bispo, não só do papa, não só de um religioso, de uma religiosa, de uma freira. Não, você é chamado a ser santo. Você é chamado a dar frutos para o reino dos céus. Você é chamado a ter esta poda do agricultor. É a palavra de Deus que vai nos purificando, que vai nos podando. E para que a gente dê mais frutos ainda. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor sonha para a sua vida. Portanto, basta que a gente permaneça na videira, permaneça com Deus, porque Ele é a vida, é a fonte da vida, do amor, da misericórdia. É Ele que nos alimenta diariamente. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Deus, se não permanecermos em Deus, unidos a Ele, nada podemos fazer. Portanto, permaneça em Cristo, unido a nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Amém.